Amigos castilhenses, meus conterrâneos, venho aqui prestar esta homenagem a minha querida Júlia de Castilhos, terra do meu coração. Um grande abraço e feliz aniversário, minha terra! Vou chegar cantando na minha cidade As cooperativas que vejo primeiro Sua ponte seca me bate a saudade É no que me liga a Borges DVD Revendo os amigos vivem emoção Passando a salgado chego na barão A mãe já me espera e me apronto ligeiro Quero dar um abraço no velho que eu Coração do meu estado, lugar onde fui criado Hoje eu canto pra você Lugar de hospitalidade, a buena de verdade Capital do Xanolê Coração do meu estado, lugar onde fui criado Hoje eu canto pra você Lugar de hospitalidade, a buena de verdade Capital do Xanolê Lugar de hospitalidade, a buena de verdade Capital do Xanolê Lugar de hospitalidade, a buena de verdade Capital do Xanolê Um abraço meus amigos!